Eles esperam que passe logo essa situação do coronavírus e o foco deles é sobre o Ipatinha. Todos eles acreditam muito no potencial do time e que o Ipatinha tem condição total de voltar à primeira divisão ainda esse ano. E para isso a gente está trabalhando, aproveitando essa parada do coronavírus e não deixar o clube parado. O futebol está parado, mas a gente segue focado em resolver os problemas para que quando os jogadores retornarem, quando o futebol for liberado, a gente consiga caminhar tranquilamente até a reta final da competição.